MÚSICA Fala galera da Brother Game Hoje irei fazer para vocês um outro vídeo de como imprimir capas de jogos de Xbox 360 Porque muitas pessoas não estavam conseguindo Eu descobri o motivo dessas pessoas não estarem conseguindo Porque aqui no meu computador a impressora já vem configurada A impressão em paisagem Então não tive esse problema Já tiveram pessoas aí que tiveram esse problema Então vou mostrar como que faz novamente E agora eu vou mostrar de um jeito ainda mais fácil Porque a imagem ainda fica mais bonita ainda Então vamos aqui em Internet Explorer O modo de baixar vai ser do mesmo jeito Vamos aqui Imagens Vou colocar aqui GTA 4K Só para vocês verem como é que eu faço Vamos pesquisar agora Vamos ver aqui quais capas vão estar disponíveis Espera aí que eu tenho que botar mais lenha na minha internet Vamos lá Na internet está sem lenha mesmo Vamos ver aqui quais capas Vamos usar essa de PC mesmo Porque o modo é o mesmo Porque o modo é o mesmo Então só para vocês verem como é que faz Eu vou usar essa de GTA San Andreas mesmo Só para vocês terem uma ideia aí Beleza então aqui A gente vem aqui salvar a imagem Que eu já salvei no caso Então vamos lá Fechar aqui essa parte Vamos em No Nero Ah não Primeiro vamos para a imagem ficar mais bonita Eu recomendo que vocês baixarem esse Photoscape É o programa grátis Vai lá no baixo aqui Vou deixar até um link aí Então vocês cliquem no link Muito bom programa Você ajusta o contraste e o brilho da imagem Então vamos aqui Editor Pegar essa imagem aqui E vou ajustar aqui O brilho dela né Melhorar o contraste Eu sempre coloco no médio Já fica muito melhor Aprofundar eu deixo no médio E o brilho no médio também Só esses três começo Aí não Parece que não ficou uma Uma diferença bem perceptível Mas quando imprime fica bem melhor A imagem fica mais nítida Aí você vai em cá e salva né Não vou salvar agora Ah vou salvar Só para vocês verem então como é que faz Chega aqui salvar como E salvo na área de trabalho Já existe Vou substituir Dá ok Beleza Que a imagem aqui já está substituída E pronta Aqui a imagem original No caso está aqui Então vamos aqui agora Abrir o Nero Esse Nero todo tem Muita gente também Estou usando o Nero 8.0 Ou é a versão 8 Não me lembro qual é Mas é a versão 8 Modelo 3D Internet também Vamos lá O processador está em 100% Olha lá Por causa do Frap Então aqui é a mesma coisa Criar e editar Criar etiqueta Por capa de disco Vamos aqui Caixa de DVD Dá um ok Encarte do DVD Vem cá em Adicionar Adicionar Imagem Seleciona a imagem Que no caso você Quer imprimir Ajusta ela aqui Essa imagem aqui não vai ficar tão Perfeita assim Porque ela é uma imagem De uma resolução baixa Então ela vai ficar um pouco Embaçada Mas como objetivo Que é só mostrar pra vocês Mesmo Como é Que o cara ficou bastante Embaçado Mas não tem problema Então aqui é só Você vir em Ctrl P Para imprimir Seleciona a sua impressora Vem aqui em preferências Aqui você seleciona o tipo de impressão Que você quer Para ficar bonita Eu recomendo Uma impressão fotográfica Em papel comum É vocês que escolhem Se você tiver com Muita tinta É vocês que sabem É que na orientação Você vai colocar Paisagem Isso aqui que está Dificultando as pessoas Tem que colocar em paisagem Então é isso Você coloca em paisagem Aí você dá um ok E vem aqui em elementos Desmarca todas Essas duas aqui E deixa só encaixe o DVD Aí vocês que por exemplo Quiser tirar uma imagem Só pra essa parte Da lateral esquerda Onde que fica o manual E tal Você deixa só essa Opção marcada E assim por diante No caso a gente quer a capa Então deixa só essa do meio Marcada E clica em imprimir E tá pronto Aí vai ficar perfeito Lá no papel O tamanho e tal Então eu acho que Eu resolvi o problema Da maioria das pessoas Estavam me perguntando Espero que tenham gostado Não deixem de acessar Brothergames.com Estou meio ausente do blog Porque essa semana Eu estou fazendo Muita prova Então Não deu pra postar Muita coisa Espero que tenha Resolvido o problema Das pessoas Não esqueçam de acessar A Brothergames Meu canal no Youtube Se inscrevam nele Se tiver gostado Clique em gostei também Falou e até a próxima